Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui jogando o Punisher no fliperama e controle arcade do Leonardo Ramos, bateu um pouquinho da saudade do Punisher aqui só quem jogou no fliperama mesmo, tem que fazer sua fichinha durar para saber a emoção que era isso aqui hoje a gente relembra né, mas aquela emoção de perder a ficha é outra história bom, o Leonardo Ramos entrou em contato comigo, ele viu meu anúncio e fez umas perguntas e ele comprou a versão para o Xbox One, então esse fliperama e controle arcade ele serve no Xbox One, também no PC, no Windows 10, 7, Windows 8, pega o Steam inativamente aí, não tem que ficar colocando software nenhum não e aí eu fico entusiasmado jogando aqui e o cabro narrando o vídeo bom, então ele entrou em contato comigo, pediu para eu fazer para ele a versão do que sirva no Xbox One, então está aqui a versão que funciona no Xbox One como vocês vão ver no segundo monitor aqui, eu estou com ele já ligado e funcionando também no que linchinho e funcionando também no que linchinho e funcionando também no que linchinho bom, então eu tenho aqui o controle funcionando no Xbox One, no PC e aqui eu jogando meus emuladores como vocês viram, no caso que eu estou usando duas telas, de repente na sua casa você não vai estar utilizando as duas telas mas é a opção a mais que você tem aí como você sabe, multijogos acompanham vários emuladores com trocentas runs aí, vamos falar assim porque a gente fala aí 7 mil e tal, mas na verdade acaba sendo mais lógico, vou ser sincero, não consegui jogar a 7 mil e cacetada de runs não pode ter alguma aí que eventualmente pode estar algum probleminha mas é fácil, eu largo o sistema aberto, você pode tirar, colocar uma hora que você quiser não tem nada de segredo aqui não bom, deixa eu embalar aqui agora, mandar para o Leonardo, agradeço ele aí a compra aí e a cada um de vocês por estarem acompanhando o meu canal e terem assistido esse vídeo é isso aí galera, valeu! E aí E aí